As férias de verão estão chegando e é hora de se desligar dos compromissos profissionais e aproveitar para descansar. Muitos já estão contando os dias para esse momento de lazer e o destino preferido da maioria são os litorais. É, todo mundo procura um cantinho, um pouquinho d'água, né? Se sim, o litoral catarinense também, os passeios rodoviários, né, saem muito bem a grande Florianópolis, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Torres, o pessoal ainda pede, um pouquinho mais para cima ali, Santa Catarina, Laguna, Grande Florianópolis, como eu falei, até Balneário Camboriú. O mais pedido ainda é o litoral nordestino, né? Alagoas, Bahia, Recife, esses estados lá de cima ainda hoje são mais pedidos aqui na agência de viagens. Também cruzeiros, né? A gente vende muito bem cruzeiros à costa brasileira também, né? Tem grupos saindo aqui da cidade, da região. São os destinos mais procurados hoje a nível Brasil. E para quem quer romper as fronteiras nacionais e conhecer outro continente, a novidade é um destino africano. Andriza conta que esse novo destino tem agradado muitos clientes. A gente sempre tinha muito Caribe, era procurado, né, as ilhas caribenhas lá, né? Agora nós temos aqui, saindo de Porto Alegre, o voo direto para a Ilha do Sal, que fica no continente africano, né? O Cabo Verde, daí tem voo direto para Cabo Verde, indo para a Ilha do Sal, que é uma ilha do continente africano. Esse agora é o que está entrando na moda aqui, né? Está com preço bem em conta, né? Voo direto, sem escala e o lugar é paradisíaco, né? É um dos destinos, mundo, que a gente está mais oferecendo e ofertando, né, para os nossos clientes aqui na agência. Independente do destino, o ideal é organizar a viagem. Definir períodos, hotéis e planejar roteiros podem fazer a diferença na hora de aproveitar as férias. Sem preocupação, a viagem pode ser aproveitada do início ao fim, em qualquer lugar. Nós temos opções aqui, desde aqui do nosso Vale do Caí, os balneários aqui da região, né, os que têm água, né, como Casa da Tafona, Balneário Latoma, como o Mundo para oferecer para vocês.